Já que o tempo colaborou, muita gente acordou cedinho no domingo para participar da Corrida do Soldado, que já se tornou tradição nessa época do ano em Tubarão. A realização é da terceira companhia do 63º Batalhão de Infantaria da Cidade. O evento, que contou com percursos de 5 e 10 quilômetros nas categorias masculino e feminino, atraiu a presença de muita gente. Os vencedores das categorias foram premiados no encerramento do evento.